O que causou a extinção dos dinossauros? Os dinossauros foram os maiores animais já registrados na história, e viveram na Terra durante a Era Mesozoica. Essas criaturas dominaram o planeta por aproximadamente 160 milhões de anos, até o fim do período Cretáceo quando ocorreu sua extinção, há cerca de 65 milhões de anos. Existem muitas teorias sobre o que teria causado a extinção dessas criaturas, e a mais aceita pela comunidade científica. É de que um asteroide com aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro tenha atingido a superfície da Terra, gerando uma explosão semelhante a 100 trilhões de toneladas de TNT. Em 1990, essa teoria foi reforçada depois que um grupo de cientistas encontrou, no México, uma cratera com aproximadamente 180 quilômetros de diâmetro. Estudos geológicos realizados no local sugerem que essa colisão teria ocorrido há 65 milhões de anos, coincidindo com a época da extinção dos dinossauros. Muitos estudos realizados sugerem que a extinção em massa ocorreu devido aos efeitos que o impacto do asteroide causou. Uma das consequências foi o incêndio de grandes áreas de floresta, que cruzou uma grande nuvem de poeira que cobriu todo o céu impedindo que a luz solar chegasse à superfície, deixando a terra fria e escura. Isso fez com que plantas fotossintetizantes morressem, fazendo com que cadeias alimentares inteiras entrassem em colapso, causando assim a extinção dos dinossauros. E aí galera, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para fortalecer o canal para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem vídeo novo e tá um melhor do que o outro. E se você tem dica de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou pesquisar, e fazer um super vídeo. Então galera, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.